Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho de como que é a rotina de um intercâmbio de algum que vem estudar inglês aqui nas primeiras semanas, como que é mais ou menos a rotina e eu vou contar como que era a minha rotina pra vocês. Bom, eu acordava mais ou menos umas sete da manhã e a minha aula começava às oito e quinze então, mulher, você sabe como é, demora pra se arrumar, né? O Anderson, que é o meu marido, acordava cinco minutos antes de sair e saía e as mulheres, você sabe como é, né? Mulher demora e tal ia lá fazer o meu café, tomava o café, depois ia me arrumar e tal e saía mais ou menos, pegava o trem umas oito, cinco pras oito mais ou menos então umas cinco pras oito mais ou menos a gente pegava o trem era bem pertinho da casa de família, então a gente entrava na escola às oito e meia então o que eu fazia? Eu pegava o trem, né? E aí do trem eu pegava um bondinho que era tipo dois minutos, só pra chegar mais rápido mesmo dois minutinhos só pra descer a Swanston Street, que é aqui no centro de Melbourne e chegar para praticamente na porta da escola então em vinte minutos mais ou menos eu fazia esse trajeto, vinte e cinco minutos e nesses cinco minutos era mais que suficiente pra chegar na escola em ponto pra começar a aula às vezes eu saía um pouquinho mais cedo, mas dependia do dia, como que estava o andamento do dia como que eu estava acordando, se era mais lento, se era mais rápido e aí sim, eu ia quando eu chegava lá às oito e meia, às dez e meia eu tinha um intervalo de quinze minutos pro lanchinho rápido e ao meio-dia eu tinha quarenta e cinco minutos de almoço então do meio-dia ao meio-dia e quarenta e cinco eu tinha esse período de almoço e aí o que que eu normalmente fazia? eu levava comida pra escola me adaptei bem aqui, o primeiro mês que eu fiquei, eu fiquei na casa de família fechei a casa de família por um mês e eu me adaptei bem aqui na questão de que eles comem um lanche no horário do almoço levei isso à risca todos os dias eu levava um sanduíche pra comer de lanche no almoço já que quando eu chegava lá na casa de família e às seis horas em ponto eles jantavam e jantavam muito, comiam muito então eu acaba suprindo um pouco essa questão de um lanche no almoço porque eu jantava muito bem então eu parava ao meio-dia pra poder fazer essa pausa de almoço normalmente eu comia lá no refeitório da escola, eles tinham os refeitórios lá e aí eu levava o meu sanduíche todos os dias pra comer às vezes eu comprava um lanche também porque é muito difícil aqui você encontrar comida, um almoço às vezes eu comia lanche, às vezes eu ia pro shopping que é o Melbourne Central, no centro de Melbourne e lá tinha o único lugar que eu via comida era um lugar italiano que tinha pizza e tinha massa também era a minha salvação nos dias que eu falava assim eu preciso almoçar, preciso de comida aqui como eu já falei pra vocês, não tem arroz e feijão a questão aqui é diferente, a alimentação é diferente mas tem muitos restaurantes da culinária asiática e que eu não tenho muito costume japonês eu comia bastante no Brasil e tal mas por exemplo comida indiana, comida tailandesa que tem bastante aqui, eu não tinha costume bom, aí na escola eu saí às duas horas da tarde e essa era a minha rotina de segunda a quinta-feira na sexta-feira eu não tinha aula, nem sábado e nem domingo na sexta-feira, se eu não me engano, na escola tinha algumas aulas complementares se eu não me engano não, ela tinha aulas complementares que era das nove da manhã até o meio-dia que eram aulas de conversação, se não me engano e é muito bom pra quem tá engatinhando no inglês ainda pra poder se dedicar 100% ali na escola no final de semana, era o dia na sexta-feira também quando não tinha essas aulas era a minha oportunidade de passear, de turistar e por aí então se vocês forem pegar os primeiros vídeos que eu tenho do canal de mais de um ano atrás, são vídeos que eu fiz conhecendo um pouco a cultura de Melbourne aqui da Austrália, os lugares que tinha então se você não viu, dá uma olhadinha e foi muito bom, foi uma época muito boa e aí gente, uma escola de inglês ela é assim toda semana eu tinha um módulo diferente do livro então eram 10 módulos, cada semana era um módulo diferente eu até já falei um pouquinho sobre isso da escola e aí toda semana eu tinha uma prova que era diferente uma prova era de falar, outra de escrever outra de interpretação de texto outra era só de ouvir e aí você tinha que escrever o que você tinha escutado responder algumas perguntas e eu detalhei muito bem essa parte aqui eu vou deixar um link pra vocês mas o que eu quero falar, que algumas pessoas tiveram dúvida é que assim, ai Bruna, o que eu faço se eu não atinjo a média a média na minha escola era nota 7 pra você subir de nível só que é uma média 7 em todas as atividades então se você tem 10 semanas de aula nessas 10 semanas vai ter uma provinha diferente e aí você tem que ter pelo menos uma média 7 pra subir de nível há casos que você sobe de nível sem ter essa média 7 quando a sua professora acha que você está preparado entendeu? e aí você sobe de nível não necessariamente você precisa ficar naquele nível 10 semanas você pode ficar menos se a sua professora achar que você foi muito rápido já aprendeu o que tinha que aprender e tava tudo certo você sobe de nível na quinta semana na quarta, na oitava dependendo de como que tá o seu andamento ali você sobe há casos em que você, o que que acontece? você chegou, fez as 10 semanas do módulo e a sua professora acha que você ainda não está preparada então pode ser que você continue naquele módulo naquele módulo não, naquele nível né tem vários níveis e aí cada nível são 10 módulos se você não atinge então como eu te falei você vai fazendo outras provas vai mostrando pra sua professora que você tá melhorando e aí sim ela vai olhar e falar assim você tá preparado pra subir de nível e era assim que funcionava outra coisa que é que faz parte da rotina do aluno é a questão de participar das aulas extras mas a escola também dá algumas oportunidades por exemplo aulas de como fazer currículo por exemplo, era uma delas que é muito interessante se você tiver na sua escola faça, porque o currículo quando você vai procurar emprego vai te ajudar muito às vezes tinha algumas aulas que eram fora da escola por exemplo todas as aulas eram dentro da escola mas às vezes o professor estudava uma atividade uma vez a gente foi num museu nesse museu ela deu uma lista pra gente a gente tinha que achar algumas obras de arte lá naquele museu e depois a gente fez uma apresentação falando a gente tirou foto das obras de arte escreveu num caderninho e falou um pouco cada um depois teve que fazer uma apresentação de ai como é que foi ir pra aquele lugar qual foi a obra que você mais gostou e coisas do tipo essas apresentações elas são bem comuns então tem semana em que você vai fazer uma apresentação por exemplo além dessa que era uma atividade fora que a gente ia lá e depois fazia uma apresentação eu fiz uma apresentação que eu tinha que falar de algum país eu tinha que escolher algum país pra falar e do mundo e ai você ia lá e falava um pouco da cultura um pouco disso um pouco aquilo e claro gente isso não vai ser por exemplo se você tem um nível básico não fique assustado achando que você vai chegar lá não fala muito inglês a professora já vai pedir pra você fazer uma apresentação não isso é de acordo com o nível você vai subindo de nível e as coisas vão ficando mais difíceis então no intermediário eu não me lembro se no pré intermediário já tinha isso mas eu tenho certeza que no intermediário a gente fazia bastante apresentações falando de temas X da vida que seja de países que sejam de culturas que sejam de lugares específicos turísticos e aí a gente tinha apresentações e tem isso também como avaliação na escola então era uma rotina minha de chegar em casa e ter que fazer uma apresentação algumas professoras falavam faz uma apresentação no powerpoint outras falavam que não precisa mas então é assim não é só estudar na escola então além de você voltar pra casa você vai ter que estudar por uma apresentação que a professora vai te dizer quando que é o dia ou você vai estudar mesmo por uma prova ou você vai estudar realmente pra poder dar uma acelerada no seu inglês porque quanto mais você se dedicar mais rápido você sobe de nível e isso é ótimo né bom aí eu cheguei meu primeiro dia foi numa segunda-feira e aí eu fiquei três meses estudando nessa escola e tive um mês de férias depois eu voltei fiquei mais três meses e tive um mês de férias e aí entre o meu intercâmbio que era o intercâmbio de oito meses três estudando um mês de férias três estudando um mês de férias mas aí é uma questão que você vai conversar com a sua agência de intercâmbio ou com a sua escola diretamente não sei como você vai fechar o seu visto se é por uma agência ou se é por conta própria e aí eles vão te dizer se dá pra fazer esse encaixe no meu caso deu pra fazer esse encaixe que foi muito bom porque deu pra estender um pouco mais o meu visto e foi ótimo bom gente essa era a minha rotina de intercâmbio tem muita gente que vem pra cá tem essa rotina de intercâmbio eu trabalhei também é e tem muita gente que faz assim vem já tem em mente por exemplo o as férias do último do final do curso é garantido você vai ter mesmo e aí essas férias do meio do curso vai depender aí de como que vai ser o seu processo mas essa olha gente não é a escola que dá as férias não é a escola que vai falar você tá muito bem você precisa de férias não você já fecha isso antes de vir fazer o intercâmbio então você já vem sabendo por exemplo eu já vinha sabendo que eu tinha 3 meses de estudo 1 mês de férias 3 meses de estudo 1 mês de férias então tem muita gente que faz o que trabalha bastante que é muito bom pro inglês também e viaja pra outros lugares aqui da Austrália ou até mesmo sai pra ir pra Ásia e que é muito legal também fazer isso no intercâmbio afinal você já tá aqui do outro lado do mundo por que você não vai aproveitar vai pra Ásia que é barato vai pra Nova Zelândia vai pra outros lugares que é muito legal também então aí você poderia aproveitar esse 1 mês que você tem de férias já que você já ficou um tempo aqui na Austrália que já conhece um pouco você pode ir pra Austrália não na cidade que você tá você pode ir pra outros lugares da Austrália você pode viajar pra Ásia e essa é uma das rotinas de muitos intercambistas aqui da Austrália também que é viajar pra Ásia por exemplo ou pra outros lugares da Austrália bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando um pouquinho da minha rotina quando eu estudava inglês se você gostou clica em curtir e se você é novo aqui no canal se você assiste vídeos aqui e não é inscrito no canal se inscreve no canal tchau gente até o próximo vídeo no Bru Todo Dia em Setembro então tchau 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 tchau